Calma, calma. Fica tranquilo, fica tranquilo que o jefe tá chegando. Vou chegar naquele pique, viu? Isso, pai. Tri... Pô, o que nós tá como? Nós tá como? Nós tá como? Esse, pai. Fala, galera. Beleza? Aqui é o Marcos do canal Android Game Fan. E não, você não está no canal errado. Eu estou invadindo aqui a área do Jeff Oliver para convidar você a conhecer o meu canal. Nosso canal tem um pouco mais de um ano no YouTube e é um dos maiores de Heroes Evolved. Porém, agora estou me aventurando no Venglora, estou trazendo vídeos e eu peço que você se inscreva aí. E também, por favor, ative o sino para não perder nenhuma novidade. São pelo menos três vídeos por dia e cinco lives por semana, normalmente à noite. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado também ao Jeff aí, nosso parceiro, por ter cedido esse espaço no canal. Eu vou ficando por aqui. Deixa o like no vídeo e... Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, trago um vídeo um pouco diferente aqui, que é uma série esquecida. Que iniciei há mais ou menos dois anos atrás aqui no canal. E hoje, trago continuidade dessa série, que é o Venglora e Buildestral. Isso aí. Vamos fazer uma Build Troll hoje com o Reza. O que seria Build Troll? Seria uma Build que não se encaixa bem com um herói repetindo algum item. Ou pode ter itens separados, porém, de uma forma que não ajude tanto assim o herói. Então essa aí será a nossa série de Venglora e Buildestral. Vamos iniciar aqui pegando a segunda skill. Uma mobilidade bacana. Vamos formar aqui junto com o Ringo. Mas claro que irei buscar ganhar. Não vou trollar o jogo. Apenas minha Build que vai ser zoada. Mas vamos buscar aí a vitória. Ué, Venglora. Bora, cabra. Ah, os dois estão na lane ali. Se você quiser ajudar aqui atirando, né, filho de uma égua? Estou quase morrendo. Ou vai para lá ou não vai. Ele ficou no meio termo ali. A torre já caiu. Meu Deus do céu. A torre já caiu, cara. Olha lá. O Ringo quase. Vai, vai, vai. Ué, Laira. Ué, Laira. Que vacilo. Porque ela não usou a habilidade novamente ali. Ativou para poder ter a velocidade de ataque. Ela deveria ter dado aquela... Esqueci o nome da pronúncia, cara. Esqueci. Mas Boost, eu acho. Essa pronúncia. Poder ter uma velocidade maior e alcançar o Skaf. Estava quase morrendo ali. Mas beleza. Vamos lá. O jogo começou todo torto aqui. Torto para a esquerda. Cheio de gomo. Mas vamos lá. Tentar virar esse negócio. Vamos ver se vai dar certo também essa build, hein. Isso é uma build troca. Vamos ver como é que eu vou conseguir. Tem que tomar muito cuidado, cara. Eu praticamente vou ter quase nada de defesa ali. Isso aí. Estou vendo aqui qual defesa eu vou fazer aqui nesse jogo, hein. Quer dizer, eu posso fazer as duas defesas. WP e CP. Tendo pelo menos três desses itens aí. Troll já está ótimo, cara. Ixi, Maria. Está dando ruim, minha Nossa Senhora. Está dando ruim a coisa ali. Duas eliminações. Ficou por conta da Alpha ali. WP, rapaz. Já vou começar a fazer defesa para a Alpha, hein. Estou sentindo que ela vai dar trabalho. Show, show. Não vou pegar esse menino do meio. Não tenho nem life para tancar ele. Olha o Skaf chegando ali. Estou ligado que ele está ali no mato. Para tentar roubar esse menino do meio aqui. Isso aí, peguei. É meu. Ele vai vir para cima, tenho certeza. Mas não tem perigo não, pai. Só confia. Falei que não tinha perigo. Tinha poção ali e o menino que recuperava a vida. Então não tem por que ficar com medo. Eu estava recuperando mais vida do que perdia. E o Skaf no Holy Game, ele não é mais forte do que o Reza, cara. Então, foi fácil solar ali. Olha, a Alpha está quase descendo. A torre vai cair. Caiu. Beleza, a torre caiu. A Wally está descendo ali. Será que ela vai vir em jungle? Se for, pego. Por isso que eu estou vindo nessa direção. Não, não desceu na jungle. O Skaf já deve estar por aqui. Então tem que tomar cuidado aí nessa back jungle do adversário. Vamos lá, vamos farmar. Show, show de bola, show de bola. Show de bola. Show de bola. A centenela de cristal já está se aproximando aqui. Eu tenho que pegar rápido. E agora vamos para a base. Porque a centenela já está aqui. Ela vai ter visão. Aí vai complicar um pouquinho a situação. Vamos puxar uma bota aqui inicialmente. E começar aqui a iniciar nossa build, pai. Comprar só isso por enquanto. Estou um pouco preocupada com a Alpha ali na verdade, hein. Acho que eu vou ter que iniciar essa defesa um pouco mais cedo do que eu esperado. Isso aí, já temos a ultimate. Show de bola. Bora lá, papai. Isso, vamos lá. Vamos lá. 4 minutos e 45 segundos. Estamos perdendo de 2x1. Tranquilo. Não é uma grande diferença absurda. Dá para jogar. Eu vou puxar a defesa aqui para a Alpha. Vou encontrar muito com ela. Já está na lane. Olha só como é que está. A varia ali. Isso, excelente, excelente. Bora pegar. Opa. Enquanto ele está ali reiniciando. Vou farmar aqui, cara. É isso. Ela foi proteger a torre. Eu vou pegar aqui. Deu uma travada ali bem na hora de finalizar o Skaff. Mas, ainda bem que voltou ao normal rapidamente. Alpha está descendo ali. Sentindo, ela já deu visão para ela. Provavelmente ela vai estar aqui. É isso. Não, não estava. Então, está tranquilo. Vamos só farmar aqui. Não vai ter nada lá para ela. Ela vai vir nessa direção aqui, provavelmente. Vamos puxar aqui a armadura 2. Ok. Vamos continuar farmando, né, tio? Olha, ela está sem sua passiva. É, eu vou ter que usar ultimate para fugir. Porque, cara, olha isso. Olha, puxou a gold. A alpha deve estar aqui. Vamos tentar pegar ela. Vamos tentar pegar ela. Ué, ela foi para a base mesmo, cara. Ah, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Alpha está ali. Já sei que ela está ali. Ih, chegou todo mundo. Meu Deus, vou morrer, cara. Vou morrer, cara. Não. Não. Vai, mata. Travou, cara. Bem na hora de eliminar. Eu não sei porque o VG está com tanto lag atualmente, cara. Eu só tenho esse lag absurdo no VG. Isso está, tipo, sem noção alguma. De vez em outra acontece isso aí, cara. Eu não sei nem como resolver, mas está chato, cara. Está chato demais isso aí. Minha internet não é ruim. É uma internet boa, mas sempre está tendo esses probleminhas aí. E geralmente não é só comigo. Acontece até o mesmo tempo aí com outros jogadores. Exatamente ao mesmo tempo. Está meio chato isso aí, hein. Tudo bem. Foi eliminado ali. Vamos continuar jogando. Vamos ver se dá para ganhar esse jogo. O inimigo coletou o ouro. Ih, rapaz. Está dando ruim. Espera aí, galera. Estou chegando. Calma, calma. Fica tranquilo. Fica tranquilo que o Jeff está chegando. Vou chegar naquele pique, viu? Isso, pai. Triple kill. Nós estamos como? Nós estamos como? Nós estamos como? Esse, pai. Vamos rápido. Isso. Adianta esses minhão aqui que eu quero levar mais uma torre. Pai. Os caras já capturaram a goldmine. Eles estão puxando. Que loucura isso, cara. Para que puxar uma goldmine que já caiu? Isso. Já era. Levamos outra torre. A goldmine não está seca, não é isso? Ou está cheia? Eu acho que o adversário tinha pegado, então estou ficando louco. Pagamento pequeno coletado. Isso foi uma perca de tempo, cara. Mas beleza. Vamos lá. Está tranquilo porque eu consegui levar duas torres. Então, saímos no lucro de toda forma. Calma aí, Scarf. Vem devagar. Cuidado aí, time. Também não vai ser mim, não. Vamos lá. Vamos repetir esse mesmo item. Eu vou repetir várias vezes o Shadow Glass. Vou comprar ele várias vezes. Essa vai ser a build troll de hoje. Só saberemos se vai dar certo lá na frente, hein? Vamos ver se o adversário está por aqui. Está todo mundo ali, hein? Está todo mundo ali. Afasta, afasta do capeta. Ué, Scarf. Não vem assim, não, tio. Ah, não. Usei até a poção aqui para recuperar a parte da Life logo. Isso. Eliminamos ali. Ficou um pouco travada. Não consegui atacar. Tentei, apertei várias vezes e não foi. Ótimo. Conseguimos. Vamos pegar aqui agora esses Minions. Excelente. Cuidado, que o dano está bravo, hein? Ultimate. Boa, time. Boa, boa. Cuidado, Lyra. Corre, corre. Corre, galera. Eita, chegou a mulher. Cada um por si agora, viu? Cada um por si. Eita. Double kill não, cara. Que eu vou conseguir fugir. Já fui, hein, pai. Já fui, já fui. Relaxa, já estou longe. Você acha que eu sou louco? Alfa, está vindo pistola ali, tio. Ok, temos um professor nesse time, beleza. Ótimo. Já começamos a recuperar a parte da nossa vida. Agora é só formar tranquilamente aqui, sem problema algum. Valeu, meu querido. Isso aí. Estou sentindo aqui falta de energia. Estou gastando muita habilidade. Porque os ataques básicos do resto do CP não tem dano algum, cara. Aí eu tenho que usar muito skill. Vou fichar mais um item aqui, hein? Vou fazer a bateria, mas será para a bota. Vamos pegar a Alpha, então. A Alpha está por aqui, eu tenho certeza. Aqui ela. Isso, excelente. Vamos pegar a Gold Mine. Agora sim, Gold Mine, vem. Vai, vai, ataca aí. Ataca, Florego. Isso, meu filho. Ótimo, excelente. Tá quase, hein? Deixa eu ver só se tem adversário aqui. Não tem. É nosso. Show, 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 show. Ótimo. Agora eu vou pegar aqui. Opa! Tem uns amiguinhos ali, hein? Ah, já era, pegou. Tem nada aqui também. Vou adiantar logo a bota. Por conta da bateria. Eu acho que vai ser bacana. Então vamos adiantar essa bota aí, que vai ajudar muito. Corre, cabra. Corre, cabra. Corre. Não encara, não. Agora que ele carou, eu vou também. Vou na varia. Vou na varia. Double kill. Show de bola. Boa, 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 boa. Vai, vai, Ringo. Vai, Ringo. Vai, Ringo. Bora pegar ela. Aposta. Ah, não matou, cara. Não teve dano. Vai, vai. Isso, voa, voa. Finalmente, finalmente. Estamos em 9 barra 1. Até que está bem, cara. Isso aí. Fechamos a bota finalmente. Agora vamos focar no terceiro item de cristal, cara. Isso aí. Vamos repetir. Comprar mais um. Vamos ver como é que vai ficar esse negócio lá na frente. Eu não vou fazer defesa de cristal. Vou fazer defesa apenas de WP para a Alpha. A Alpha é a maior ameaça da equipe deles. Os dois Kells ali estão bem fraquinhos já. Morreram bastante vezes. Não conseguiram farmar bem. Então, é só uma armadura que eu preciso. E olha lá se eu vou comprar mais armadura. Vamos pegar aqui o nível 3 dessa primeira da Ultimate. Vamos adiantar. Vamos adiantar. Chegar naquele pique, pai. Calma. Calma que eu vou te pegar, hein. Isso. Eliminado. Todo mundo eliminado. Show de bola. Vai, Ringo. Leva aí. E a Lyra leva ali, Lyra. Vai. Puxa, filhona. Puxa, rapaz. Que negócio de não, não. O quê? Deixe de medo. Vai que eu pego o Alpha aqui. Ainda cachou o dano, cara. Beleza. Excelente, excelente. Tá bacana. Tá bacana até agora, hein. Tô sentindo falta apenas da energia, cara. É isso que tá em falta pra mim. Tenho quase nada. Vamos puxar essa gold agora que tá cheia. Bora, lar. Eita, até o celular voou aqui, pai. Vamos lá. Essa série aqui é bem divertida, cara. É bem divertida. Só lembrando que eu não tô fazendo isso em partida ranqueada. Afinal, não vou trollar o jogo de ninguém. Sendo que essa não é uma build recomendada pra o Reza. Ótimo, excelente. Vamos só farmar aqui rapidão. Acho que eu preciso ir pra base, cara. Chega de andar com... Sem nada de mana aqui. Sem poder utilizar minhas habilidades. Vamos pra base. Vamos pra base. Vamos pra base. Recuperar essa energia aí. Tá zerada. Já adiantar aqui... Nossa, o terceiro item CP, cara. Opa, ultimate. Vamos direto pra briga. Não vamos nem farmar, cara. Vamos direto pra briga. Ah, não. Vou farmar sim. Se eu quero fechar o terceiro item e pegar um... E fusion também vai ser interessante, cara. Vamos fechar o terceiro item. Preço de 1.300, não é isso? Isso. 1.300. Excelente. Tá rolando briga ali já pela Kraken. Ih, rapaz. Ó o maluco. Eu tô chegando. Tô chegando naquele pique. Eu vou pular lá no meio da bagaça. Ah, Ringo sacana. Acabou roubando com a ult. Vou pra cima. Vou pra cima. Vou só segurar a alfa aqui. Enquanto... É isso aí. Eles levaram. Tava só segurando até eles levarem a Kraken ali sem risco algum da alfa roubar. Segurei. Agora é GG. Isso aí. Excelente. Bora. Vamos pegar isso aí mesmo, cara. Tô precisando comprar o terceiro item da build. Quero completar essa parada. Isso. Excelente. Excelente. Vou pegar esse aqui também. ótimo, ótimo, ótimo. Show de bola. Embaixo da torre, Jeff. Suicídio, Jeff. Suicídio nada. Vou matar. Errou. Errou. Ferrou. Isso aí. Double kill. Ah, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o terceiro item, cara. Não vai dar tempo assim. Eu vou fazer, cara. Eu vou fazer. Eu vou recuar só pra fazer o terceiro item. Deixa a equipe levar aí. Vamos finalizar o jogo com o terceiro item, cara. Agora sim. Fechamos. Fechamos. Agora é o quarto. Não vai dar tempo. Será que a equipe vai perder já? Já ganhou, ganhou, ganhou. Minha equipe já ganhou. Não consegui nem utilizar o terceiro, cara. Mas deu muito bom. Ficamos com o frag ali de 14 barra 1 no final do jogo. Ficou um frag muito bom. Foi divertido. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série aqui no canal. Mostre seu apoio. Ganha aquele like. Eu vou trazer mais build strolls aqui pra vocês. Beleza? Então fechou. Vamos dar uma conferida aqui. Essas foram as builds utilizadas nesse jogo. Reza build troll aí. Parece que deu certo. Encaixou bem. Teve um bom dano ali. E conseguimos aí uma vitória na nossa segunda conta. Então é isso, jovens. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Obrigado de coração pelo apoio de sempre que vocês dão aqui no canal. Curtiu o vídeo? Então ganha aquele like e compartilha também com seus amigos. Comenta aqui abaixo qual o próximo herói build você quer ver aqui no canal. Com build troll. Então é isso. Até a próxima. Nos vemos em Halcyon Fold. Tchau.